Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só como que eu estou aqui agora Exatamente com o Victor Pra quem não sabe, eu acho que eu não comentei isso aqui ainda na verdade O Victor é o meu person... é o meu... Eu sempre falo personagens, desculpem, tá? Desculpem, campeões de Paladins Por uma parte Mas eu sempre pego... eu sempre amei o campeão Victor É basicamente desde o começo É... eu jogava com ele Porque eu gosto muito de roxar, eu gosto muito de velocidade O Victor tem tudo isso Eu só trocaria essa bombinha dele Melhor, eu trocaria essa mira dele que pra mim não serve pra nada Pela granada da Tyra ou pelo foguinho da Tyra Se ele tivesse isso, seria o campeão perfeito pra mim Se por falar nisso Tem que pegar isso daqui Vamos lá, hein Faz muito tempo que eu não jogo com ele, porque... Pera Depois que a Tyra saiu Eu comecei a jogar só com ela Eu acho ela melhor em questão do foguinho, igual eu falei Pichei também, pichei também, quero nem saber Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou pegar Que desgraçado, né, mano? Mano, como isso? Da onde ela saiu? Olha aqui, mano Olha, uma coisa que eu acho muito sacanagem Tá Acho que vocês vão concordar comigo É que assim, a Sky Ela é muito OP, cara Ela é muito OP Se não me engano, fala assim Cara, ela fica invisível Ela tem um poder do caramba Ela falta uma toxina que você pode ir perdendo vida Sabe, tipo, não Matei O Pipe é o outro Pipe Cara, a mira do Pipe A mira da Tyra Comparada com o do Victor é bem diferente Eu não tô conseguindo acertar direito com o Victor Por conta disso Porque se eu jogo com a Tyra Tyria Tyra E a mira dela é diferente, sabe? O que é isso? Ei E... Bem-vinda Estou amigual Ok, mano? Tu Abra a barra! O que que é isso? O que? O que? Não tem nada. Ah, velho! Nada. Tá de sacanagem, cara. Cê tá de sacanagem? Stop, do perigo. Acho que fala assim em inglês, mas tudo bem, né? Porque o perigo está meio ferrujado, isso aí. Mentira, meu perigo está ferrujadinho, não. É que eu não fico treinando. Você está pegando, Henrique! Ah, errei a bomba. Vai pegar em mim. Opa, matei sem nem ver. Tchau. Vambora, vambora, time. Vambora, vambora. Que desgraçada, né, mano? Que desgraçada. Olha! Mano! Que ótimo! Tio até o coração. Tipo, eu não estou brincando, estou falando sério. Tudo bem. Vamo, drogas! Tinha mais drogaria, mais fácil. Óh, essa aqui é a minha Sky, né? Nossa, dei um headshot agora, eu acho. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A sua força não perdeu! A sua força não perdeu! A sua força não perdeu! A gente vai ganhar agora A gente vai ganhar agora A gente vai ganhar agora Ah mano Ganha time, é só empurrar Mata a Sky e ganha Mata a Sky e ganha Mata a Sky e ganha Vai empurra 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 Por que não ganhou ainda cara Ganhamos Boa time boa Ai minha perna tá doendo Pera ai Olha que da hora Ficou azul Eu gosto muito daquela que é toda azulzinha Parece um bebezinho Ó carregando bem rapidinho Vamo ver Ó Rapidex Olha Cadê Tch 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 Matou Vamo lá Tch 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 em fogo. É... pegando chamas também. Mano, na boa. Se a Sky me matar do mesmo jeito eu vou ficar muito puto. Olha! Eu não falei? O que que eu falei pra você? Matei! Só que a minha vez foi agora. Eu matei você. Tá? Ridícula. Morreu. Vida! Boa, 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 boa! Ah, errei. Nossa, errei feia a bomba, hein? Eu não lembro se... Ah, matou. Agora matou. Eu ia falar, não lembro se matou, mas agora já era. Cadê? Ó, eu vim por aqui, ó. Vou pegar a Sky. Droga, errei tiro, velho. Eu errei tiro. Vai, pega a vida aqui, pega a vida aqui pra poder continuar matando. Nossa, como assim? Eu errei tudo, cara. Eu errei tudo. Vamos lá. Opa, matou a minha Sky. Aonde? Não sei onde ela tava. Só pegando... Ah, olha lá. Ah, não deu. Não deu. Vamos fazer isso interessante. Ah, eu matou ele. Nossa, não matou. Estamos muito bem. Boa, macou. Ativou na hora certa e ainda matou o desgraçado. Vamos fazer isso interessante. O Clip tava atrás de mim? Parecia. Nossa, eu queria tanto poder jogar esse jogo em... Em terceira pessoa, cara. Sabe? Ah, eu não matei, cara. Mas não matei, cara. Como assim? Ah, eu me matou! A sua espécie, filhão! Ei! Tchau, Sky. Estava viva por muito tempo já, viu? Estava viva por muito tempo já, viu? Estava viva por muito tempo já, viu? Libertad. Uwww! Upo não, não sei. Boa, time! Victory! E vamos para... O quê? Melhor jogada. Bom pessoal, então é isso Fiquei com o melhor dano ainda Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo Se inscreva no canal pra mais vídeos, por favor Não se esqueça de compartilhar também o canal E mais Comenta aqui embaixo se você quer que eu traga alguma coisa diferente Pro Paladins, ok? Se você tá com alguma dúvida e quer que eu responda Pergunta aí, eu posso responder nos comentários Eu posso fazer um vídeo sobre também Quem sabe? Então é isso Até o próximo vídeo e tchau